Música Pelo tempo das campanhas, esbanja o camaradagem Dizendo para as multidões Eu quero ser candidato por me sentir preparado O meu plano de governo logo mais tem resultado Sou bastante capaz, um favorito do povo Todos os presidinhos dão uma chance a um candidato novo Que entrando na prefeitura trará bastante renome De cara no meu primeiro ato, justo e geralmentado Prometo ao povo desta terra, socorrer o povo destentado Distribuindo com muito afim, ditadura gato, cachorro, velho e menino Na história que eu vou contar, o macaco do Raul Contado Para não se assustar Pela vez, o macaco que resolveu sair da luna da fome Pensou, pensou e foi Colocasse na estrada por onde vinha vindo o carro Fofo, tire seu macaco, tirada seu macaco Não tiro, não tiro Então vou passar por isso Pode passar Fofo Meu rabo Meu rabo Então o macaco começou a verra Seu moço me deu meu rabo Rabo que Deus me deu Tigue-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique-lique Seguiu o caminho, o macaco encontrou o tio velho junto com as duas sobrinhas, fazendo balaio com os dentes. Então o macaco vendo que o tio velho não queria mais devolver a faca, começou a berrar. A faca que o carreiro me deu, o carreiro me deu, o carreiro me deu, o carreiro me deu. Então, o tio velho não tinha nada para oferecer, daí ofereceu balaio. Agora eu vou jogar. 3, 2, 1, já! 3, 2, 1, já! 1, já! Música Amém. Amém. O cabra era tão nervoso que um pedacil brava de comida indigente e muito me incomodava, ele pegava um facão e fazia extrações, que nem os dentes sobravam. E esse homem tão serrido e tão mentindo de mim, ele se apaixonou e pediu em casa mesmo. A norma era bonita e ele deu a tanta felicidade. Amém. Amém.